Bom dia, obrigado pela presença. Eu queria mencionar a vocês hoje, então, essa visita que o nosso ministro de Estado vai fazer ao México na semana que vem. Vai ser realizada a reunião da Comissão Binacional, que é um órgão que reúne as duas chancelarias, presidido pelos dois chanceleres, e que tem uma agenda ampla. Ela trata de temas políticos, naturalmente, tanto bilaterais como regionais, mas também a agenda internacional de forma mais ampla. Existe também uma agenda econômica e comercial, uma agenda de cooperação científica e tecnológica, e também temas culturais e de cooperação educacional, como se chama. A realização dessa comissão é mais uma etapa nesse processo de aprofundamento e expansão do relacionamento com o México, que começou no ano passado com a visita da presidente Dilma ao México, e que foi um grande sucesso. Os dois presidentes que já se encontraram, ou vêm se encontrando a cada ano, desde 2012, deram essa instrução de que se deveria ampliar e intensificar o relacionamento em todas as áreas. Na área econômica e comercial, por exemplo, como vocês sabem, esta semana houve uma reunião aqui de um grande processo negociador com o qual nós estamos envolvidos, que é a expansão do ACE, do Acordo de Complementação Econômica 53, e que o objetivo é chegar, ou pelo menos o mandato que os presidentes nos deram, é de chegar até meados deste ano a um acordo que vai ser o mais amplo possível, e que é o que falta ainda para nós na região. Nós temos já uma rede de acordos de livre comércio com toda a América do Sul, mas nos falta um acordo amplo e abrangente justamente com aquela que é a segunda maior economia da América Latina, que é o México. Então, esse elo que falta, nós esperamos completar. A importância que se dá a isso é tão grande que, inclusive, o ministro do Desenvolvimento, o ministro Armando Monteiro, irá ao México na segunda-feira, juntamente com o ministro Mauro Vieira, eles se encontrarão com o secretário de Economia, o Ildefonso Guarrardo. E a pauta deles é exatamente a ampliação desse acordo, ou seja, mas mostra o comprometimento do Brasil, e assim como do México também, o que consta de várias declarações das altas autoridades mexicanas, mas também tem se verificado isso pelo empenho que eles têm dado à negociação, então nós esperamos avançar muito na área comercial. Essa pauta que eu mencionei, a pauta na área política, de cooperação, ela abrange realmente todas as áreas. Existe uma ampla gama de pontos de muita convergência entre Brasil e México em relação à agenda regional, por exemplo. Nós temos muita coincidência em relação ao que é o processo de integração, o nosso entusiasmo mútuo com o que vem acontecendo na Colômbia recentemente, com o processo de paz. Existe cooperação também no plano bilateral, que é tradicional, mas que precisa ser ampliada. Então, na área educacional, existe... Uma das dificuldades que nós temos tido sempre é com a questão de, por exemplo, de reconhecimento de diplomas. Agora, as universidades brasileiras estão se organizando para que elas participem mais diretamente desse tipo de processo, o que vai abrir grandes oportunidades para estudantes, tanto nos nossos que vão estudar nos países vizinhos, como para que venham mais estudantes para cá. Na área de cooperação consular, como vocês sabem, hoje em dia nós não temos mais necessidade de vistos nem para turistas no relacionamento com o México. Agora, existe, enfim, uma dificuldade também, infelizmente, já tradicional, de uma certa quantidade de brasileiros que tentam usar o México para ingressar ilegalmente nos Estados Unidos. E tem havido uma cooperação de altíssimo nível, não só das autoridades consulares, mas também das autoridades policiais, para tentar minimizar os riscos enfrentados pelos nossos compatriotas no México. Na área de ciência e tecnologia, existe uma série de projetos em curso. Na área de defesa, há a possibilidade de que se venha a concluir um acordo. Existe também muita satisfação da nossa parte pelo fato de que o México tomou recentemente a decisão de voltar a participar de missões de paz das Nações Unidas, o que é ainda um processo, enfim, incipiente, mas é uma mudança significativa no que vinha sendo a posição mexicana. E já há a disposição dos nossos militares para colaborar com, enfim, sobretudo em troca de experiências e para receber militares. Há um pequeno contingente mexicano que, não sei se já está participando, mas pelo menos que a ideia é que participe da missão no Haiti, em que o contingente principal é brasileiro. E tem havido um bom entendimento entre os dois países. Na visita ao México, o ministro Mauro Vieira deverá também visitar o PANAL, que é o Organismo para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e que, no momento, é presidido por um brasileiro, o embaixador Luiz Felipe Macedo Soares. Os dois chanceleres terão, na terça-feira, um encontro privado, no qual eles discutirão não só essa pauta mais ampla, mas também foco e prioridade para esse processo de aproximação entre os dois países, uma série de questões de interesse comum. Acho que é isso. Não sei se vocês têm alguma observação. Ah, sim. Só voltando a mencionar a parte de comércio, o comércio do Brasil com o México é bastante significativo. Ele já foi mais, enfim, a situação conjuntural, tanto aqui como lá, produziu nos últimos dois ou três anos uma certa redução no comércio. Mas a ideia também de negociar um acordo mais amplo é que se permita uma recuperação disso. É um acordo, é um comércio que é bastante diversificado. Ele é da ordem, já chegou a ser da ordem de 10 bilhões por ano, hoje em dia ele está em torno de 8 bilhões. Mas o México é um parceiro significativo para o Brasil, é o nosso oitavo parceiro comercial. E, como vocês sabem, existem muitos investimentos mexicanos no Brasil, inclusive na área de prestação de serviços, telecomunicações, por exemplo. O Brasil é o segundo destino dos investimentos mexicanos no exterior, e os investimentos brasileiros também estão se tornando bastante significativos. Há alguns projetos importantes na área industrial, petroquímica, de forma, enfim, quase como regra, são joint ventures. Então, é isso, é um relacionamento que, no plano econômico e comercial, ele já é muito significativo, mas existe uma determinação de ampliá-lo, e interesse também do setor privado na ampliação desse relacionamento. E, no plano político, também a convicção expressa pelos dois presidentes, de que os nossos pontos de convergência fazem, ou recomendam e fazem com que seja conveniente aos dois, que nós busquemos um maior fluxo de contatos, uma maior troca de experiência, e que haja um esforço contínuo para tentar coordenar essas posições, para que a gente faça com que a voz da América Latina seja mais escutada no plano internacional. Está bem? Alguma dúvida? Algum? Não? Não tinha embaixador, mas uma possibilidade de... Danilo Fariano, do Globo. Não existe uma possibilidade dessa negociação envolver bebidas, reconhecimento de... Não, estão em curso conversas em relação ao reconhecimento no campo da propriedade intelectual da tequila e da cachaça como denominações de origem, ou seja, para que... Ou seja, seria algum tipo de diploma legal entre os dois países que assegure que não haverá a produção de sucedâneos ou de tequila no Brasil ou de cachaça no México. Essa é uma negociação que leva um certo tempo, porque os fundamentos dos sistemas de propriedade intelectual dos dois países nessa área de indicações geográficas são distintos. Mas há bastante convergência e é provável que se chegue proximamente a um resultado positivo nisso aí. Esse vai ser um resultado concreto. Quem sabe até nesses próximos dias se possa chegar a um acordo sobre isso. Na viagem, durante a viagem. Bom dia, embaixador. Marcelo do Inforreal. Eu gostaria que o senhor pudesse detalhar um pouco mais a questão do acordo de defesa que pode ser assinado e se existe alguma possibilidade de um México se interessar, no passado teve interesse, mas de voltar a ter esse interesse na aquisição do supertucano, principalmente com relação à vigilância de fronteira com os Estados Unidos. Obrigado. Olha, eu não tenho muitos detalhes do acordo de defesa aqui comigo. Eu acho que a gente pode tentar ele passar depois. Em relação ao supertucano, não é algo que me conste que esteja no horizonte, no curtíssimo prazo, mas parte desse esforço é, sim, para a cooperação na área de indústria de defesa, o que poderia, inclusive, resultar nisso. Mas existe... Bom, a Embraer tem participado do mercado mexicano e ela tem interesse atualmente numa licitação em curso sobre modernização de sistemas de comando e controle. Mas sobre aquisição de supertucano, eu pelo menos não tenho memória, não sei se... Não, não é? Mas enfim, mas a gente verifica e lhe passa depois. Informação mais atualizada. Sim. Não. Sim, não, só uma... Só uma questão... Eduardo, a agência... Enquanto aos investimentos, o senhor tem cifras de mais ou menos quando estamos investimentos mexicanos no Brasil, brasileiros? E se há convenho para facilitar os investimentos ou isso está sendo negociado? Não, o... Começando pelo final, sim, né? Justamente com o México, se negociou recentemente um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, esse modelo que a gente tem feito, que não envolve controvérsias, solução de controvérsias investidor-estado, mas que abrange-se um mecanismo robusto de solução de controvérsias envolvendo os dois estados. Então, isso foi um processo negociador que ocorreu recentemente. Eu não tenho os detalhes aqui ou do momento que isso foi concluído. O problema das estatísticas é sempre de que, em certos casos, existe a utilização de intermediários, então existe o investidor final, mas isso também eu não tenho de memória esse número. Talvez o Fernando saiba. Defendendo da fonte, o México dá um número em torno de 30 bilhões de investimentos mexicanos no Brasil. E o Banco Central brasileiro, em torno de 22 bilhões. E no México, no México o estoque brasileiro é bem menor, mas existem projetos muito grandes. Então, existe um projeto recente na área petroquímica, que é quase da ordem de 6 bilhões de dólares de investimento. Com uma joint venture, ou seja, então é uma empresa brasileira com um parceiro mexicano, mas é da ordem de 6 bilhões. Então, são valores significativos. Só mais uma questão. Eu queria saber se o acordo automotivo, de alguma forma, vai voltar mesmo, vai ser conversado? Não, o acordo automotivo foi concluído no ano passado, de uma maneira satisfatória, mas ele tem uma vigência de três anos. É claro que, numa perspectiva de expansão do comércio, na medida em que se possa concluir um acordo amplo e positivo, ele poderá ser revisto eventualmente. Mas as empresas já contam com uma base suficiente para um comércio que, aliás, responde para uma parcela significativa do comércio bilateral. Embaixador, eu queria aproveitar aqui o seu subsecretário de América do Sul, Centro do Caribe, para saber se eu posso perguntar para o senhor a expectativa que o Itamaraty tem em relação a dois temas. Ontem, o chanceler se reuniu aqui com o ministro da Economia da Argentina e nós tivemos uma reunião lá na Argentina com o ministro Armando Monteiro, ou seja, não é uma coincidência, possivelmente é uma ação coordenada. Digo que o senhor falasse um pouquinho, se fosse possível, dessa nova dinâmica na relação do Brasil com a Argentina e a expectativa com relação ao referendo na Bolívia, dia 21, já que o Brasil acaba de fortalecer essa relação com a Bolívia, o presidente Evo Morales esteve aqui, pediu o apoio do Brasil, o Brasil está ensaiando alguns outros acordos com a Bolívia. Como é que o Brasil acompanha, já que é um parceiro estratégico também? Muito obrigado. Eu não gosto muito de responder sobre outras questões, porque senão depois, a próxima vez que fizerem o briefing, vocês não virão. Então, se eu respondo todas as questões agora... Está bem. Se tiver mais alguma, sim. Eu só queria um pouquinho mais de detalhe, Luiz Amatino do Cidadão, desculpe, bom dia. Em relação à questão de ciência e tecnologia, o que está previsto nessa área? O que existe é o seguinte, Existem já alguns acordos e projetos de cooperação que estão naquela fronteira entre o científico e o que a gente chama de cooperação técnica. Mas, por exemplo, um projeto muito importante na área de agricultura tropical. A Embrapa tem colaborado com instituições mexicanas nessa área. A área de agricultura tropical deles, se situa no sul, que é a região menos... Ou que, pelo menos nos últimos anos, foi um pouco menos dinâmica na economia mexicana. E esse é um projeto importante. Existe um esforço de aproximação também entre as universidades, como eu mencionei, que a gente espera que resulte também em projetos no futuro mais amplos. Há dois ou três outros projetos, mas eles agora me escaparam. Eu peço desculpa. Está bem? Está bom? Não, eu só vou mencionar o seguinte. Bom, em relação ao referendo da Bolívia, não cabe, porque é claramente uma questão de política interna. Então, nós não temos comentários a fazer. Sobre a visita do ministro Prat-Gay, ela mostra realmente esse alto grau de entendimento que vem acontecendo com a Argentina. Nós temos, nós acompanhamos com interesse o esforço da Argentina para normalizar relações, para solucionar a questão dos holdouts, que é de todo interesse. Inclusive, foi publicada uma nota a esse respeito, porque nós vemos o empenho com que a Argentina está trabalhando para superar essa situação que claramente tem repercussão para o pleno desenvolvimento da economia argentina e que, por todos os motivos, o Brasil apoia esse processo, como está mencionado nessa nota de ontem. E, além disso, existe também uma agenda de coordenação entre os dois países. Então, isso acho que ficou claro também na visita, que há interesse de se consultar mutuamente, coordenar, na medida do possível, posições para as reuniões do G20. Então, ficamos muito felizes com essa visita. O ministro Mauro Vieira conhece o ministro Prat-Gay de muito tempo. O ministro foi embaixador em Buenos Aires, então, isso também é outro motivo pelo qual a conversa entre eles também abrange temas que vão até além do interesse mais imediato, mas também trocas de opiniões. Claro que o ministro Prat-Gay é um interlocutor privilegiado sobre o momento que vive a Argentina e que é um grande interesse para nós. Está bem? Obrigado.